O que é esse Tio aí? Tá roubando minha live esse Tio aí Nossa, o que deu ser essa cerveja? Não é o jeito que a cara me dá? Não, o que é o negócio que você faz no meu trabalho? Como que mostra esse moleque? Você põe a mão assim, mesmo assim, não dá Eu, gente, eu mando a mão pra vocês para cuidar Não tinha outra cor em casa, só tinha amarelo Não teve outro, só teve E eu ia, tinha que ter parido E aí E aí Eu não acho aqui, porque eu não vou dar conta que eu não me aprecio simplesmente, mas eu não vou poder acertar, porque eu não vou poder acertar e eu não vou poder acertar todo o mundo. Apenas de merda, apenas de superfície, eu não vou acertar o mundo. Porque merda é uma parte que eu não entendo, mas eu não vou poder. Eu não vou acertar e eu não vou acertar, porque eu não vou acertar. Eu não vou acertar o coração dessa música, eu não vou acertar. Eu não vou acertar, eu não vou acertar, porque eu não vou acertar todas as suas pessoas. Amém. 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 Não. para ver a beleza que está no momento. O que é isso? Eu não posso. Só para saber a arte. Eu posso. Eu posso. Explique a luz. O que significa? Explique a luz. O que significa? Eu vou ver o meu cabelo agora. Não vou esquecer isso jamais Agora dá pra aparecer Pelo menos esse O que a gente faz? Não dorme, né? Não dorme, né? Bom dia, gente Não, Luiz, eu tava ainda não Ainda sou professora Ainda não dei conta de ir pra Hollywood, não Mas quando eu for, eu te mando um WhatsApp avisando Gente, vocês conseguiram achar aquela figura Que eu pedi pra vocês Da primeira letra do nome? Lembra a aula passada que eu comentei Que a gente ia trabalhar sobre luminuras Que era pra vocês pesquisarem a primeira letra do nome de vocês Ou alguma letra que a gente iria usar hoje Que eu ia explicar sobre E a gente ia usar Pois bem Então, pois bem Essa imagem que eu pedi É porque Vamos começar por partes Primeiro Essa imagem linda que vocês estão vendo ao fundo É uma obra do Barroco Onde pega o conteúdo Onde nós vamos trabalhar Com luminuras hoje Então, do final do medieval Que pega a bizantina Gótica Românica Antes do renascimento Passa rapidão pelo renascimento Tá, isso aí já é com você Não é comigo Se você perdeu Passa pelo renascimento E as luminuras São pequenas escritas Manuscritos Feitos à mão Que vão passando Contando uma história Primeiro É feito Pelo velino Que são as folhas São feitas de De couro Tá De animais Então elas são feitas Com esse velino Bem fininho Bem trabalhado Ele é bem trabalhado Assim No sentido Curtido Deixou secar Depois fez todo o tratamento Depois vem os copistas Que são as pessoas Que fazem a parte escrita Dessas iluminuras Tá A parte As letras bonitas As pessoas que gostam De Lettling aí Pega mais ou menos Na mesma pegada E depois Vem a Pessoa que vai fazer O desenho As iluminuras É Os primeiros exemplos De iluminuras Na história São Da Bíblia Né São livros da Bíblia E também Os saltérios Que são livros Com capas de couro Que ele vem A devoção Em salmos Então tem também Os livros dia a dia Que é aquele livrinho Tipo o que a gente tem hoje Que você abre E lê um salmo do dia Ou um texto Pra você naquele dia Os saltérios É esse tipo de livro Porém ele é feito Com capa de couro Bem requisitado Bem né Ornamentado Essas iluminuras São detalhamentos minúsculos São desenhos bem pequenos Não são grandiosos Gigantescos não É Aproveitando É Essa imagem de fundo Que eu já usei Numa outra turma Hoje eu vou usar Com vocês também E vocês viram Que a gente iniciou Com uma música Olha que legal A gente fazendo Associação de conteúdos Essa música No violino Na verdade É de uma moça Muito famosa Nos Estados Unidos Tá Luisa Tá Pra você Falando americana Eu gosto De todo tipo de música Porém tem músicas Que a gente sabe Era certa de usar E ela É uma violinista Muito famosa E ela tá tocando Aleluia Aleluia Que é um tema Que vem Desde os primórdios A palavra Aleluia Ela está presente Na cultura religiosa Católica Então por isso Que eu usei Essa imagem Até porque O barroco É a cultura Do exagero Do excesso E as imagens Elas são catequizadoras Elas são pra Trazer o cristão De volta Pra igreja Porque mesmo Ele não sabendo ler As imagens Fazem o serviço De catequizão E a música Também tem essa função Por mais que a pessoa Não saiba ler Ela escutando Várias vezes Ela acaba aprendendo E a aleluia Ou aleluia A gente sabe Que a palavra aleluia Quer dizer sim Amém Concordo Né O amém E o aleluia É agradecimento E gratidão a algo Então é uma São palavras E etapas Da arte Também Tá Que a música Não deixa de ser arte Que a gente sabe Que vocês já fizeram Trabalho sobre isso E aí Por isso Da gente colocar Esse tipo De palavras A gente foi associando Uma coisinha na outra Pra ficar uma coisa Mais legal também Nada impede Que mais pra frente A gente não vá Ver sobre isso Eu vou colocar Pra vocês agora Algumas imagens Tá De Deixa eu achar aqui Algumas imagens De Iluminuras Pra vocês entenderem Do que eu estou falando Bom Vamos começar Com essa Iluminura medieval Pra arte Tem uma cronologia E essa cronologia Da cultura medieval Ela pega ali Do romano Românico O bizantino O gótico E um pedacinho Da Do início Do renascimento Tá O barroco Vem após isso Então a iluminura medieval São as primeiras Antes dos renascentistas Que ela dá uma mudada As iluminuras São Decorações Ornamentos É um termo aplicado A uma pintura Manuscrita Feita totalmente A mão E que ela foi Bem desenvolvida No ocidente No século 16 e 17 Tá É um desenho De precisão Se houver erros O conserto É quase Impossível Tá Os primeiros Exemplos Dessas iluminuras Foram a bíblia A bíblia É um exemplo Maior Continuando Ela tem um poder Narrativo Ela sempre conta Uma história As iluminuras De hoje em dia Os livros São poucos os livros Que trazem iluminuras Não na mesma técnica Que essa Às vezes vem um desenho Impresso ali De uma letra elaborada Porém ela não é feita Manuscrita Ela é feita Virtualmente Em projetos Feitos Em programas De computador Então ela tem O poder narrativo Ela pode vir Só com uma figura Vir ornamentado Tanto a figura Quanto o fundo E o texto Ou uma letra Essa última imagem Que vocês estão vendo Aqui Em cima da minha cabeça Ela é uma letra B Que vem o texto Logo em seguida Ou seja Ela dá início A um texto Por exemplo Se eu vou falar Sobre amor Eu faço todo o ornamento Da palavra A E continuo escrevendo o texto Esse é um exemplo De iluminura Essa segunda iluminura Ela já é um estilo Mais atualizado Ela é retirada De um livrinho Porém ela é mais atualizada As letras são Bem trabalhadas A primeira letra Aqui ela é quase É Quase imperceptível A gente quase não consegue Entender O que ela forma Mas na verdade Ela está formando Uma letra D Toda ela é trabalhada Tanto a figura Quanto o contorno As bordas As laterais Todas as imagens Algumas páginas Vêm só com o desenho Outras páginas Vêm desenho E figura E texto Essa aqui Vou dar mais um zoom Nela Ela é feita Numa folha De Numa folha não Perdão Numa No pergaminho Isso daqui É ouro Ela é ornamentada Com ouro Bem bonitona Como que eles faziam Quando a pessoa Errava A escrita Eles não faziam No papel normal Eles faziam no couro No pergaminho O pergaminho Mais antigo Era feito Do papiro E tudo mais Esses daqui A maioria deles É feita No couro Mesmo Tratado Tá É Cadê o nome Dos bichinhos Que eram Evitela Carneiro Ou vitela Eram os bichinhos Que eram usados Para fazer Esse pergaminho Esse papel Quando eles erravam A escrita Com tinta Eles pegavam Como se fosse Um estilete E iam raspando Rapidão ali Por ser couro Eles conseguiam tirar O excesso E reconcertar Refazer ali Aquela parte Então é como se fosse Um Um corretivo rápido Tá Porém Essa figura Ela Tinha que ser bem coberta Ela não podia ter Era precisão Não podia ter erro Muitas vezes Se errasse no desenho A escrita Eles ainda conseguiam Raspar um pouco E consertar Se errasse no desenho Tinha que refazer Tinha que começar Do zero Todo o seu trabalho Qualquer cor Penetra no couro Luiz Otávio Desde que ele não seja Ipermeabilizado Que não seja passado Nenhuma camada De proteção Ele consegue pegar Pigmento Essa figura Que a gente está vendo Agora Ela é desse Tamanizinho Gente Agora você pensa A destreza Dessa pessoa Olha o tamanzinho Que ele é Bem trabalhado Os tons de marrom Vermelho Você sabe Que o tecido azul Ele representa A divindade Então é uma Representação De alguém Sacro Até por causa Dessa auréola Também A gente sabe Que esse tipo De figura É representada Assim Olha essa aqui Que legal É a letra D Tem uma palavra Aqui que eu não Consegui decifrar O que é Porque ela não Está escritando Na nossa língua Ele ornamentou Toda a letra D Colocou a imagem Da pessoa Que ele deve Estar falando Sobre ela E em volta Ele colocou Pássaros Colocou galhos Folhas E um animalzinho Aqui embaixo Então ele ornamentou Não só a primeira letra Olhem bem Essa figura Porque ela vai ser Exemplo dos nossos Trabalhos pra frente Tá Ela tem A decoração Da primeira letra Que dá início A um texto E a ornamentação Também ao redor Tá Bem simples Porém ela é ornamentada Não Era tinta Com pigmentos naturais Essa aqui Tá Muitas delas Era com ouro Com prata Tá Ou pigmento natural Escrito com Caneta de pena Ou com tinta Tá Era Aqui ó Também É uma figura Que representa A história Do que é contado aqui Aí aqui tem um texto E nesses pedacinhos Piquititinhos Quadradinhos Que vocês estão vendo São minúsculas Iluminuras Da primeira letra Da frase Tá E em volta Também tinha um ornamento Tem figuras Que representam Que contam a história Então na maioria Das vezes 99% As figuras As figuras representavam a história Que vai contar a história Um pavão Aí vai aparecer os personagenzinhos Aqui também Tá Então tudo tem um significado Nada é solto Eu não vou falar ali sobre a natureza E desenhar Um carro Né A gente tem que também ser condizente Com o que está escrito Essa daqui É uma iluminura Também Bem destacada É a letra A Minúscula É um azinho Tá Então isso daqui Em volta Se chama arabesco São os risquinhos Que fazem a ornamentação Essa daqui É uma letra P Tá Aqui são imagens de dragões Essa figura Ela conta a história Do De De um menino príncipe Tá Então por isso da letra P Ali Eu só recortei esse pedacinho Tá Um príncipe que viajou pelo mundo E que conheceu a história Dos dragões Essa é a história geral Então eu quero que vocês olhem Um detalhe Dentro de uma letra Ele conseguiu contar Várias etapas Da história Que ele foi Que ele registrou Ali Essa é uma letra Muito linda Que eu Adoro ela Que eu quero que vocês observem Como que ela é feita As cores Que são obrigatórias Na iluminura Que vocês vão estar fazendo É o preto O dourado E o prata Não necessariamente Os três juntos Porém O preto Sempre tem que estar presente Nas questões de contorno Sendo com linhas finas Ou linhas grossas Essa cor aqui Essa combinação de cores Ficou perfeita O dourado O preto O azul E o vermelho Não tem erro Se você souber Investir Nas suas letras Essa daqui Já é uma letra Mais bordada É uma letra de bordado Que eu achei na internet Se você colocar para imprimir Naquela máquina De bordado Ela fica desse jeitinho É uma letra J É só para vocês entenderem O modelo dela Para vocês entenderem Como que se ornamenta Ornamento É como que se decora Uma letra É uma letra básica Porém A gente consegue enfeitar Essa aqui Olha que legal É uma letra B Caneta e lápis De cor azul Na verdade Não é lápis De cor Lápis de cor É aquela canetinha Para letra Mas vocês podem usar Por exemplo Eu tenho Deixa eu voltar aqui Eu tenho Essas canetas aqui Ó Ela tem a pontinha Bem fininha Que eu uso Às vezes dentro da sala Não sei se vocês Já chegaram a ver Ela tem um nomezinho aqui Tá Essa daqui Ela é 0.1 Ela é bem fininha Tem a mais grossinha Tem aquela de marca texto Marca texto não Perdão Permanente Ó Tem essa daqui Também da Que número que é Deixa eu ver Também É 0.1 Ó Essa aqui é a azul Tá O nomezinho dela Cadê Isso aqui gente A maioria de vocês Tem na No material de vocês Que eu já vi Dentro da sala de aula Tá Então não é pra Ou até mesmo A estabilo Também dá pra usar O que é obrigatório Ter o contorno Né Ser de preto Não Não já tá Bique não dá Porque tem que ter O contorno Tem que trabalhar Essa linha De contorno Tem que ser Uma caneta De bico Molhado Que fala Né Que aquela Essa daqui Que você viu Agora Que você deve estar Perguntando Da caneta Bique Ela não é feita De caneta Ela é feita De canetinha Por isso Por isso Que ela tá Mais escura Aqui Essas linhas Aqui É feita Com essa canetinha Que eu acabei De mostrar Que é bem fininha Por isso Que eu fui mostrar Ela Olha Essa aqui Também é uma letra B Tá No dourado E no colorido Tá O dourado É a letra E os ornamentos São coloridos Também Essa daqui É um projeto De uma letra Projeto Da letra A Nós vamos chegar Nessa questão Já já Eu explico Luiz Otávio Sobre usar O L Que você tá Me perguntando Tá Eu vou Explicar Depois Vamos chegar Nessa etapa De quem tem Nome composto Tá Calma só um pouquinho Então essa daqui É o projeto É o esboço Ele fez a linha Só que ele não Terminou de pintar Essa daqui Eu achei na internet Se você digitar Assim Letras do alfabeto Decorado Ornamentado Vai ter um monte Você pode copiar Algumas partes De alguma Pode Porém você tem que Criar a sua também Ó essa daqui É um lá bem ornamentado Tem uns pássaros Aqui embaixo Então assim Ideias e sugestões Na internet Tem um monte Por exemplo Eu que tenho Nome caderno Com a letra W É mais difícil De achar Porém Ontem eu fui Até tarde Até eu conseguir Pelo menos o W Que eu não tava conseguindo Fazer do jeito Que eu queria Eu achei Eu copiei A letra W Porém os ornamentos Que eu vou mostrar Pra vocês Fui eu que fiz Tá Então a gente Eu vou mostrar Pra vocês Daqui a pouquinho Só vou terminar Essa parte aqui Pra vocês entenderem Do que que a gente Vai Tá se metendo Olha a letra M As meninas E linhas E linhas e cores Que pra eu descobrir Se vocês estão copiando É só digitar Na internet Que eu acho Pode copiar Algumas partes Pode misturar De uma Do outro E construir o seu Pode copiar Não é o problema O problema É não fazer Ou só copiar A ideia do outro E não criar A letra do seu nome Pode usar Quem tem o nome composto E quer usar as duas letras Do nome Não tem problema Gente Só que tem que casar A letra iluminura Ornamentada Com o que você vai escrever ali Tá Pra não ficar um negócio Meio bagunçado Vamos voltar aqui Gente Na internet Tava vendo se tinha mais Alguma pergunta Na internet Tem mais centenas De modelos De iluminura Vou mostrar pra vocês A minha Que eu fiz Eu deixei pra terminar Até aqui Pra poder Mostrar pra vocês Eu queria fazer A letra do meu nome Só por enfeite mesmo Por quê? Se eu for escrever Alguma coisa com ela Eu vou ter que escrever Alguma coisa em inglês Porque é W E aí no Brasil Não dá, né? Nenhuma é fácil Lusa, tá? Porque todas Têm que trabalhar Ornamentação O que vocês não vão fazer É pegar uma letra retinha E construir Não A letra tem que ser trabalhada Quanto mais decorada Melhor é o trabalho E melhor é o resultado Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu pôr um fundo Atrás dela aqui Pra ficar mais fácil Eu comecei Eu queria um W assim Todo enfeitadinho Mas eu não tava conseguindo desenhar E eu já tava ficando brava E aí eu fui na internet Este W Não fui eu que desenhei Eu achei ele na internet E eu copiei ele na minha folha Porém Os enfeitinhos em volta Que eu ainda não terminei de fazer Fui eu que fiz Aí eu olhei na internet Tirei algumas ideias E eu criei Então agora Agora eu posso escrever Alguma frase em inglês Aqui Pra completar o meu desenho É isso aqui Que vocês vão estar fazendo Na atividade Que eu vou mandar no art Você tá explicando Papel canson Tem que ser no canson Gente Porque ele é mais grossinho Papel canson A4 Do tamanho da folha sulfite Quem tem aquele bloco grandão Faz o mesmo esquema Divide no meio Não pode ser sulfite Tem que ser no canson Pra dar o resultado de pergaminho Tá bom? Vocês vão escolher uma letra Condizente com uma frase Ou com o nome de vocês também Por exemplo Se a pessoa quiser fazer Assim Deitado Assim Deitado Colocar por exemplo W aqui Escrever o nome Também dá Tá? A letra A primeira letra É sempre maior E o restante menor E igual A única decorada E enfeitada É a primeira Não Luiz Otávio Não viaja Ou você escreve Algo em português Ou em inglês Com tradução Assim que enviar a atividade Pra eu também não ficar lá Tendo que traduzir O que tá escrito Quem escreveu Alguma frase Algum texto em inglês Já vem com a tradução Embaixo Porque se tiver palavrão Ou alguma coisa A gente já vai O canção João É o A4 É aquele pequenininho É que as vezes Vocês tem em casa O A3 O grandão Aí vocês vão dobrar Recortar E aí vocês vão ter Duas folhas de A4 Tá bom? Luiz Primeiro Quem não enviou Trabalho de artes Tem hoje até 11h30 Tô esperando Quem não mandou Quem mandar depois Vai tá valendo menos Vai tá valendo de 0h7 Tem alunos Tem alunos que não Enviaram O mosaico Tem alunos que ainda Não enviaram O desenho Feito na Na folha de jornal Ou na folha impressa Que é figura e fundo Por exemplo O Henrique me mandou Só a figura Eu mandei ele Colorei o fundo E até agora O Henrique não me mandou De volta Eu preciso dessas imagens Pra serem avaliadas O desenho da aula passada Que eu passei pra vocês Sobre a foto de vocês Recortada e remontada Que no fundo Era pra fazer linhas Onde sobrasse caneta preta Teve aluno que fez caneta colorida Que eu fiz Mandei fazer de novo Porque foi falado na live Que era o fundo preto Porque nós estávamos trabalhando Com cubismo analítico Onde era monocromia Se a foto era preta e branca O fundo era preto e branco Então a gente falou Sobre isso na aula Não foi uma coisa aleatória A tradução Luiz Otávio Você manda ali Na hora que você for tirar a foto Você tira a foto Já escreve a tradução junto Manda junto Não manda em outra foto não Porque daí é muita coisa Pra carregar Pra abrir Na hora que vocês tirarem A foto do trabalho pronto Escreve a tradução embaixo Vou falar do jornal aqui Luiz Otávio Você vai pegar uma folha de jornal Do tamanho do canção A3 Ou vai imprimir uma folha A3 não A4 que a gente combinou Ou vai imprimir uma folha Igual um texto de livro Vai imprimir E você vai fazer um desenho em cima Usando a técnica Que Picasso usava Que era o do cubismo Desenho desfigurado Se você olhar na internet Desenhos cubistas Você vai ver modelos Pede pros seus colegas Que já enviaram o trabalho Mostrar pra você O meu trabalho Que eu mandei pra você Eu preciso colorir no preto A borda ou não Vou abrir aqui agora Ô Lucas Porque eu já vim pra cá de manhã E não olhei o WhatsApp Pera aí Que eu vou olhar Pera aí Que eu já te respondo É Luiz Figura e fundo Você vai pintar a figura E vai pintar o fundo Com lápis de cor Em cima de uma folha de jornal Que tenha só textos Que não tenha figuras Não tenha foto Tá Lucas, Lucas, Lucas Você deve ter enviado ontem Né Lucas Eu não abri hoje Nossa E tem mensagem aqui E não é pouca Deixa eu ver se eu acho aqui Lucas Tem só trezentas e poucas mensagens Achei A tua Sobrou algum espaço branco Ou Ah, na lateral Sim Ô Lucas Faz Pode ser linhas retas Aí no teu caso Como os seus São triângulos bem retos Você pode usar a linha reta Tá Acabei de olhar aqui É que na hora que eu vivo Parece que tava certinho já Eu não dei um Não diminuiu o zoom dela Nicole Vou olhar agora Nicole Pera aí Só um pouquinho Deixa eu ver Gente É que eu não abri ontem à tarde Nem à noite Porque à noite Eu tava mexendo com isso aqui E aí eu vim pra cá de manhã E eu não mexo Eu vou ver só onze e pouco Vou abrir agora Nicole O seu tá certo É isso mesmo Nicole Certíssimo Ficou ótimo Muito bem Já vou deixar aqui pra Manda um oi aí Nicole Pra mensagem voltar Pra eu poder não esquecer De anotar lá em casa Coloca um oi aí pra mim Só pra eu saber Que a tua mensagem eu li Mas eu tenho que ler de novo Porque as mensagens Que já foram abertas Eu acabo não abrindo E acaba ficando pra trás Manda só um oizinho aí Pra atualizar Tá Vamos ver Sim Triângulos bem próximos Os otávios Que dê a entender Que seja um mosaico Colagem E não espaço de triângulos Voando aleatório Tá Não tem problema Maria Misturar os tipos de linha Não tem problema Tá Pode misturar sim Obrigado Nicole Depois eu abro de novo Tá Pra não perder a mensagem Tem trezentas e poucas aqui Só agora de manhã É Luiz Otávio Vai fazendo Vai fazendo Porque você tem Trabalhos atrasados E o prazo limite É hoje cinco horas Passou de hoje Cinco horas Esses atrasados aí Era hoje até onze e meia Porém eu deixo até a cinco Não vai ter mais avaliação Porque daí você já tá com Dois trabalhos atrasados Mas esse de hoje Já vai dar três Então é muita coisa O prazo de entrega Dessa atividade Vai ser dia dezoito Então vocês tem um prazo Bem estendido Pra fazer com bastante calma Bem organizado Usem régua Pra fazer Umas linhas Bem minúsculas Assim Pra vocês escreverem reto Tá Não vai escrevendo aleatório Do jeito que vocês acham Que é legal Porque daí vai ficar Todo torto Todo irregular Aí você tem todo o investimento De fazer esse trabalho De volta Todo aqui Decorado E na hora de fazer a letra A letra sai feia Ah professora Eu não sei escrever O que que eu faço? Vou ensinar uma Uma técnica aqui Por exemplo Você quer uma letra Mais bonitinha Mais gordinha Retinha Vai lá no Word Digita Bonitinho Coloca do tamanho Que você quer a fonte Imprime Pega a sua folha Que você imprimiu Põe por baixo Dessa daqui E vai copiando Por cima E ela fica retinha Bonitinha Pretinha E completinha Esse desenho Ainda tá no papel transparente Eu vou passar Pra uma folha branca Mas dá pra fazer isso também Explicando de novo Por exemplo Eu vou escrever aqui Em português A natureza Pede socorro Por exemplo Eu vou lá no Google Escrevo numa letra Bem grande Bem trabalhadinha Imprimo No tamanho que eu quero Vem aqui Coloca por baixo Desse E tira a cópia Quem for fazendo Canção Pode pôr por cima E passar com o lápis Apertando Que fica aquela marquinha Que a gente sempre faz E aí você vem com a caneta E passa por cima Ela fica retinha Uma letra bonita Trabalhada Sem você ficar sofrendo A vida É aprender A gente pode usar De métodos E maneiras Pra facilitar O nosso trabalho O resultado É o que conta Na verdade Na arte O processo Também é importante Mas nesse caso Quem tem dificuldade Pra desenvolver O processo todo Copiar também Não é problema O problema é você copiar O trabalho do colega Esse é o problema Agora um trabalho De artista Que a gente pode tirar As nossas ideias É legal fazer O desenho do cubista Tem que ficar na frente Gustavo Quando você pegar A folha de jornal Ou o texto E desenhar por cima Automaticamente O texto fica por baixo O texto não tem como Ficar por cima Ele sempre vai estar por baixo Porque ele saiu primeiro O desenho foi feito depois Nicole Nicole Deixa eu dar uma olhada Na minha lista de nomes Só um minutinho Deixa eu olhar aqui O seu, Nicole Só um pouquinho Nicole O do jornal Do jornal, Nicole Que é você pegar Uma folha de jornal Onde só tem texto E fazer um desenho cubista Por cima Ou você imprimir Um texto Uma folha E fazer o desenho Por cima Semana passada O Lucas Permitiu que eu mostrasse O trabalho dele E eu acabei Deixando passar E não mostrei Então agora Eu vou mostrar O do Lucas Tá Lucas? Rapidão Para os seus colegas Emprestadinho Tem um outro aluno O aluno que me mandou Que eu pedi Que eu pedi Para mandar de novo Eu vou mostrar Aqui para vocês Para facilitar Ó gente Eu estou abrindo Na minha galeria Então eu não sei Quem é o aluno Mas eu vou mostrar Para os colegas Não vai aparecer Por causa desse negócio Aqui no fundo Que é verde Espera aí Que eu vou achar outro É que nós estamos Com um tecido verde Aqui para fazer o fundo E aí tudo que é verde Não aparece Deixa eu achar O do Lucas É que o trabalho Está lá atrás Que ele já mandou Faz dias Né Lucas? E eu já recebi Tanto trabalho Que daí ficou Muito lá embaixo Deixa eu lá no lá Pegar o do Lucas Que é mais fácil Lucas, Lucas, Lucas Ó Acho que vai aparecer Do Lucas Acho Não sei Apareceu um pouquinho Ó O Lucas imprimiu Né Lucas? Ele imprimiu Uma folha Escrito um texto E aí ele fez O desenho Por cima Essa parte Que vocês não estão Vendo aqui embaixo É verde Por isso que não está aparecendo Por causa do chroma key Aqui atrás Tá? Mas aí onde está Vazado é verde Tá? Ó Esse aqui é o do Lucas Ó Ficou muito bem feito Tem da Maria também Que ela me mandou No e-mail Né? A da Maria Não vou conseguir abrir agora Mas gente Tem vários Então se vocês forem Na internet Vocês vão ver bastante Ô Gustavo Se você achar Uma poesia Um poema Alguma coisa É mais legal Porque às vezes Você pega um texto Que às vezes É um palavrão Ou alguma coisa Relacionada à morte Que não é um texto Aleatório Né? Pega uma poesia Uma parte de um livro Uma coisa bem legal Tá? É... Deixa eu ver se eu acho Aqui Ah Outra situação É... Tem aluno Me mandando mensagem Perguntando dúvida Do trabalho Um dia antes Ou no dia de enviar Ou manda Tia, responda Gente, vamos com calma Tem dúvida? Manda A hora que eu abrir Eu respondo Tem dúvida? Manda de novo Ah, eu tô com dúvida Se eu coloco linha Não sei na onde Não sei do que Primeiro Se você tem dúvida Manda uma foto De onde que você tá fazendo Que tá com dúvida Faça um videozinho rápido Porque às vezes você fala Eu tenho dúvida E só falar Eu tenho dúvida Demora muito Até eu saber Qual é a sua dúvida Então fala Professora Eu tenho dúvida De tal coisa Assim, assim, assim Tá? É... Sobre tá enviando Os links de aulas passadas Aí não consigo Porque É... É muita conversa nos grupos Até eu achar É muito corrido Então não dá Vocês que tem que ir com calma E procurar Salvem os links Aí se for o caso Em algum bloquinho De notas do celular Coloca lá Aula de artes E vai salvando os links ali Aula de educação É... Aula de ciências Vai salvando ali no bloquinho Porque esses vão abrindo Aos poucos Porque daí fica muito complicado Também pra eu Tá procurando E mandando pra vocês No particular Não consigo achar Não, esse trabalho É no A4 Do tamanho de uma folha Solfite Porém é no canson Tá? Quem tem o canson A3 Recorta no meio Tá bom? Fala, Luiz Pode mandar foto De como você tá fazendo Você já me mandou foto De trabalho seu Eu já falei Que tava errado Pedir pra você consertar E aí não voltou mais a foto Tem, Nicole Até a 5 Com os trabalhos atrasados Sim, tá? Vou olhar agora Luiz Espera aí Calma que eu vou olhar Que é muita coisa O que que é isso aqui Luiz Otávio? Ah, tá Vem a figura embaixo Não, Luiz Eu vou te mandar agora No atos Um modelo De um aluno Que já terminou Esse teu não tá certo Porque você tá fazendo Com o lápis E você já tem que fazer Direto com o lápis de cor Eu vou mandar aqui Pra você O modelo de um aluno Que já me enviou O trabalho pronto Pra você entender Do que que eu tô falando Quer ver? Pera lá que eu vou achar É muito trabalho aqui Gente Muita coisa Pra poder abrir Pera aí Que eu já te mando Pelo menos uns dois modelinhos Rapidão Luiz E aí a gente já vai Pras dúvidas Consertou as fotos Gustavo? Beleza Melhor ainda Daí é mais fácil No teu caso Lembra que eu tinha falado Pra você Das linhas coloridas Essa situação Essa situação Da linha colorida É complicado Meu Deus Eu nem sabia Que meu celular Tinha tanto Foto de trabalho Assim Gente Por favor Guardem os trabalhos De vocês Pra gente Quando voltar Pra escola Fazer uma exposição Aqui Pra todo mundo Tá bom? Ó Luiz Otávio Tô te mandando Dois modelos Pra você entender O que eu tô falando Tá? Esses são desenhados Não são colados Até cinco horas da tarde Você dá conta De fazer isso aqui Ó Rapidão Só você sentar E fazer rapidão Sem enrolar Gustavo Você mandou agora Gustavo? Gente Se vocês mandaram Muito lá embaixo Vocês tem que mandar Agora de novo Pra eu olhar Porque Eu não consigo olhar Tem trezentas e poucas mensagens Até eu achar a foto De vocês Porque eu vou pela foto Que eu não tenho nome Demora muito Outra coisa Pessoal que tá no WhatsApp Coloquem nome E foto No WhatsApp Pra gente poder achar Mais fácil Porque às vezes Eu tenho que marcar Vocês Eu não consigo Tem que ficar pesquisando Quem que é o aluno Descobre quem que é Então por favor Coloca o nomezinho lá Mandei ontem Vamos mandar Uns dois Três atrasados Todos os atrasados Luiz É hoje Hoje E hoje Já passou muito tempo Sim Luiz O circo e o jornal É o mosaico Luiz Otávio Deixa eu ver aqui Não Luiz É o mosaico É o desenho Do jornal E da colagem Da foto Ó Deixou atrasar Muito Hoje tem três Três trabalhos Tem muitos alunos Do nono ano Que não enviaram O trabalho Do mosaico ainda A Annelise O Arthur O Daniel Gustavo Pimentel Gente O Gustavo Acho que me mandou Quem já me mandou De ontem pra hoje Eu não abri ainda Tá É o Gustavo Carguenin O Henrique O João já O Luciano O Tata E o Vitor E o Murilo Tá Essa da colagem Eu expliquei a aula passada Das duas fotografias Que você ia recortar E remontar elas de novo Luiz Otávio Você precisa assistir As lives de artes de novo Não adianta ficar me perguntando Porque às vezes Eu tô longe disso daqui A planilha de notas E de conteúdos E aí eu não consigo te responder Portanto Abre as lives de artes E assiste de novo Você tem três trabalhos Pra entregar hoje Três Sendo dois Muito atrasados E um com a data de validade De hoje Tá Quem não entregou ainda Do cubismo Lembrando que eu não abri o whatsapp Então eu vou olhar aqui Quem já entregou Descarte o que eu tô falando A Annelise O Arthur O Daniel A Eloísa Acho que a Eloísa Me mandou mensagem ontem Mas eu não abri Não vi se é o trabalho dela Gustavo Pimentel Que tá terminando O Henrique O Luciano O Luiz Otávio Presente E o Vitor Não, o Vitor já mandou Então esses que eu falei agora Tá faltando o desenho Do cubismo no jornal E o da colagem de hoje Que eu também não abri o whatsapp Não sei quem me mandou Presente Olha Giovana Pra eu poder te ajudar Você tem que assistir a live Porque a live passada Eu passei 50 minutos fazendo Então se vocês não entenderam Comigo fazendo ali Vocês não vão entender Assiste a live Eu já falei pra vocês Que tentar adivinhar Como que faz o trabalho Só pelo que eu mando escrito Não resolve Não, você vai esperar Acabar a live Você teve mais de 15 dias Pra fazer esses dois trabalhos Atrasados Daqui a pouco Eu vou fazer a chamada Quem não tiver presente Vai ficar com falta Mais alguém? Tá, então ó Annelise Arthur tá sem nota nenhuma Daniel tá sem nota nenhuma Gustavo Carguinim Sem nota nenhuma Henrique tem uma nota Que eu vi que ele me mandou agora O João Pedro também me mandou Que eu vi Luciano tá sem nota Luiz Otávio tá sem nota Tá Os outros tem uma ou duas notas Portanto no final do mês Não venha me encher o saco Ou pedir pra mãe vir aqui Falar com a Mercê Se vocês não fez A culpa não é minha Também não é dela Prazo vocês tiveram De meses Por exemplo Esse da Iluminura Vocês tem até dia 18 Duas semanas pra fazer Um desenho Que eu fiz ontem à noite Sentada lá em casa Antes de vir pra cá Então Solto os pulos de vocês Mais alguma dúvida? O que que tem de almoço hoje? Não sei A hora que eu chegar na casa Eu descubro Meu cozinheiro tá lá Hoje Não E ele ia fazer compra Ainda de manhã Eu deixei a lista Ela vai Toma Maria Eu não consigo ver Porque o Luiz Otávio Manda muita bobeira Deixa eu ver Pera aí Não A frase Você pode fazer A mesma letra Normalzinha Igual eu falei Você pode ir lá no Google Aí Agora misturou tudo Você pode ir lá no Google No Google não No Word Digitar Uma letra que você escolher E fazer padrão A letra Da frase toda É a mesma Igualzinho O que é decorado É só a primeira Quer ver? Deixa eu te mostrar Um recípro Aqui Deixa eu achar Um negócio dele Daqui Que é mais fácil Acho que é essa Não Essa é feia Não Que ela seja feia Acho que essa aqui dá Ó Maria Essa daqui Só um exemplo A letra A primeira letra É decorada E o restante É escrito Da mesma forma Com o mesmo tamanho Da letra padrão Igual pra todo O resto do texto Somente a primeira Que é enfeitada Tá Então é isso Que você vai fazer No seu No caso Se você for usar Maria Eduardo E aí Arrasta o chave Tá lá em cima Mas é menino Foi você Que foi lá em cima Ó o João Te lançada Não Não aguento Esses dois É um rindo do outro Ó Aqui também tem um exemplo Ó Letra D Aí falta só o texto O texto Que for colocar ali Escreve com a letra E escreve com a letra preta Padrão Tem mais uma Ó Passou Não Que ela é muito pequenininha Ó Essa aqui É aquele modelo Que eu falei pra vocês Vocês podem estar usando De modelo Por exemplo O formato da letra A ornamentação e cor É vocês que colocam Luiz Otávio Essa cartola Você escolhe a cor Que você quiser O trabalho é seu Eu quero ele pronto Cinco horas A cartola pode ser roxa Mas ela tem que estar pronta Cinco horas Eu acho que as perguntas Que você tem que fazer São perguntas Interessantes E que vão acrescentar O seu trabalho A cor Gente Eu nunca interfiro Na cor do trabalho A não ser quando tem Regra pra ser feita Igual a iluminura Que tem que ser contornada Toda de preto Isso sim Eu exijo Porque é uma regra Do desenho Agora quando eu falo Que a criatividade É de cada um Aí é cada um com o seu Mais alguma dúvida? Se alguém tem alguma dúvida Já vai perguntando Se não tem Já vai Eu vou fazer a chamada Que eu tô com foco Pode no banheiro? Pode no banheiro Eu quero no banheiro também É isso aí Que eu tava querendo Água? Vamos morrer Agora não Vamos lá Pera aí Peraí Faz dias que eu tô fazendo Pessoal Parem um pouquinho Pra eu mandar Pra eu fazer a chamada Tá? Matheus Se deu o ar da graça Agora Henrique A Giovanna Alguém que eu não Lucas Alguém que eu não falei o nome Fazendo o favor Fazendo o favor Dá um oi aí Pra eu poder Pra eu poder Confirmar a presença Maniela Maniela As partes coloridas As partes coloridas As letras Podem ser feitas De lápis de cor Normal Ou precisa fazer Aquelas Tipos de caneta Em gel Pode ser de lápis de cor Maria Se você quiser fazer Aquelas misturinhas De cores Também fica maravilhoso Nicole Matheus Matheus Já coloquei Augusto Também tá Henrique Também tá Gente Vou repetir os nomes Luiz Otávio Augusto Arthur Matheus Maria Eduarda Henrique Gustavo Lá Giovanna Lucas E Nicole Alguém que eu não chamei Que está presente Aí assistindo a live Leandra Apareceu só agora Leandra Por que não deu bom dia Pra mim Não me deu bom dia Credo Mentira Leandra Eu vi que você deu bom dia Tô enchendo o saco Era só pra te tirar do sério Pessoal As pessoas que eu mandei mensagem Pedindo pra reenvir a foto É porque o meu outro chip Ele não tá abrindo imagem Então eu não consigo Observar as figuras Que vocês me mandaram Tá Leandra foi um caso desse Eu lembro que ela me mandou Mas eu não lembrava a figura Porque eu não conseguia baixar Por isso que eu pedi Tá bom Mais alguém Não Leandra Já coloquei o seu Eu tava te enchendo o saco Porque eu vi que você me mandou Bom dia Por isso que você ficou quietinho Mas já anotei o seu Tá Alguém mais Gente Mais algum aluno Gabriel Melo Pronto Eu tenho que arrumar as atividades Vou tentar colocar Terminar a minha iluminura Na verdade Pra poder Mostrar pra vocês Vou mandar foto pra vocês Tá bom Gente Então é isso A gente vai se falando É Deixa eu arrumar aqui E pra fechar Lógico Pra gente ficar bem Bonitinho Vou pôr uma musiquinha Pra vocês lembrarem do conteúdo Quem tiver curiosidade De saber quem é essa moça Coloca a Lidze No YouTube Que aparece É uma moça Bem jovenzinha Que faz performance Na rua Usando o violino Como instrumento E esse tema dela Relacionado com o nosso barroco E as nossas iluminuras Augusto Quem deu bom dia Logo cedo Eu anotei E aí depois sumiu Ficaram quietinhos Aí no final Deram um tchauzinho Aí eu falei Que os alunos tinham sumido Mas eu sei Quem tava online Eu vejo aqui E aí a gente vai se falando Tá bom Então é isso Gente Bom almoço Bom trabalho Quem tem trabalho atrasado Até as 17 horas Do dia de hoje Dia 5 Quarta-feira Tá bom